Dá chamada agora, pode chamar, pode soltar a vinheta. Vai você! Por favor, vinheta agora do nosso convidado. No programa de hoje, um dos maiores preparadores físicos dessa nação. Levanta a cama, bicho. Reage. Tá de pijama ainda. O cara que detona a obesidade e goza de uma bela saúde. Duentaria crua, dois ovos, pensa no peito que vai sair. Gente, pegou fogo no fogo do... Beba não, irmão. Beba não, irmão. Não beba isso não, irmão. O grande Guto Galamba. Presença ilustre. Guto Galamba nesse programa. Que homem. Quem vai fazer? Zuzu, você que é o homem do furo. Deixa eu fazer, rapidamente. Deixa eu começar. Só pra passar uma bola legal. Vai, passa uma bola e olhou pra mim. Ele emagrece bebendo cerveja e comendo hambúrguer. Mentira! Só pra você. Então vamos começar. Arrasta a tela pra cima. É isso aí. Vamos começar a consulta aqui. Galamba, deixa eu perguntar pra você. Por que a galera tem a dificuldade dessa transição? Qual transição? De começar uma vida saudável. Porque, fala assim, sempre todo mundo fala. Ah, a partir de segunda-feira eu vou mudar de vida e eu vou fazer o pautorá. Qual que é a dificuldade? Porque assim, na primeira semana todo mundo começa a comer certinho, não exagera aqui nem ali. Depois vai descambando. Qual que é? Por que essa dificuldade da transição? Legal. Acho que tu foi jeitinho em falar que a primeira semana fazem certinho, né? É mesmo? Não faz. Não faz. Porque tem o aniversário de não sei quem no trabalho, o cara come o bolinho. Tem o futebol da quarta-feira, toma uma cervejinha. Sim. Mas a grande sacada é a construção social. Né? Se você pega pra ver o comportamento das pessoas, ela foi criada através de uma estrutura que durante a semana você faz o quê? O que você não gosta. Sim. E no final de semana você faz o que gosta. Exato. Então assim, as pessoas são turistas da própria vida. No final de semana ela quer construir um roteiro de estilo de vida, onde ela não faça absolutamente nada do que ela faz ali. Então o momento da seja, quando você sai do trabalho, é chamado de quê? É pior. Olha feliz, brother. É pior. É pior. Olha que merda. E se você para pra ver, comportamentalmente falando também, a psicologia diz que pensamentos geram, palavras geram pensamentos. Sim. E o pensamento, ele é o ensaio da ação. Tá. Quando você pensa, pô, não, quando eu sair daqui hoje eu vou tomar aquela gelada. Mas você vai tomar aquela gelada. Sim. Então se você constrói um pensamento diferente desse, pra ter comportamentos diferentes, você vai ter resultados diferentes também. Então o primeiro ponto é construir um padrão de comportamento diferenciado, ter amigos diferentes também, ambientes diferentes, porque o ambiente modula o comportamento. Isso é muito importante ser falado. Se você vive num ambiente que só fala merda, você vai falar merda. Você vive num ambiente de pessoas que só comem besteira e só te chamam pra tomar cerveja. E no dia que tu diz, pô, não quero tomar um hoje não. É, viadinha, não sei o quê. Tá ferrado, mano. Porque tu vai ceder aquilo ali. Então é importante que você entenda isso, né? É que, e outro ponto que é muito importante também, crescimento morgado gera distanciamento. Você vai se distanciar da galera que você anda quando você começar a ter padrões de comportamentos diferentes, entendeu? Então eu acho que a maior dificuldade da galera hoje é o desapego do grupinho da galera que ela anda. Então você sabe de uma coisa? Você sabe que o ser humano tem medo do bicho papão. Opa. Desde pequeno que nós somos, nós sempre tivemos o bicho papão na nossa vida. Sim. E esse negócio de fazer academia, de ter uma vida saudável, ninguém quer fazer porque acha que é um bicho papão. Porém, a balada, enche a cara. Delare. Delare. A vida delare. Delare show. Isso não é um bicho papão, é uma curtição. É uma curtição que você vai lá, fica lá bebendo, não sei o quê. Mas a academia é o bicho papão. É chato. É não sei o quê. Então é o bicho papão errado que os caras vão. É porque se tu para pra ver, Emilio, a gente vive numa sociedade tão doida, tão doida, e que come tão mal e faz tudo tão errado, que quando tu diz, vou comer uma salada, eu falo, tá dieta. É. Não, Bruno, eu tô comendo uma salada. Verdade. Tá ligado? Eu fui uma vez, eu moro em Floripa, tava saindo e tal, e era uma sexta-feira e parou num posto de gasolina pra abastecer, e eu comprei uma barrinha, uma barrinha de cereal. Depois se eu for ficar com fome na balada, eu comprei uma barrinha de cereal aqui. Nem era a melhor opção, mas era uma opção boa. Um amigo meu fez, porra, velho, isso não é vida, enquanto comprava uma teteira de cigarro. Isso aí. Fuzilzão. Mas, velho, isso é o que Cortella fala que é normose. É a reprodução de padrões de comportamentos que são ruins pra sociedade, mas como todo mundo já tá fazendo, quem não faz, é o doido. É isso aí. Tá maluco? Sim. Sacou a parada? Mas, cara, é uma velha discussão aí, que é uma disciplina que você tem que ter. Você tem que colocar uma disciplina na alimentação, fazer esporte, o cara... Difícil. Mas, esse negócio de dia do lixo, tem nutricionista que fala que isso não funciona nem a pau, que vai se regular tudo, chegou, você fez toda a alimentação legal, vai lá na sexta-feira, morgadão, arregaça no cheese bacon. Dá certo ou não dá certo? Porque é chato, o seu peitoral é maravilhoso, irmão. Mas pra manter esse peitoral, não é uma coisa... É uma puta de um viado também. É uma puta de um viado também. Dá um assédio aqui hoje. Ele faz embaixadinha. Faz embaixadinha com o peitoral. Não, com a parada. Boa pergunta. Eu acredito que essa estratégia do dia do lixo, ela é burra e anacrônica. Por quê? Qual é o game? Tem um neurotransmissor no cérebro da gente, vocês já ouviram falar, chamado dopamina. Todo jogo fala dopamina. Podem não saber o que é, mas existe. Dopamina, um neurotransmissor, ele é mais responsável pelo querer do que pelo gostar. Ou seja, não é o prazer em si, é a vontade de ter a recompensa. O impulso. Por exemplo, morgadão, já pediu comida no iFood alguma vez? Já, mas todo dia quase fudeu. Ele zerou o iFood. Quando você foi lá, demorou, escolheu o ranking, você ia comer e tal, tudo. Sabe quando foi que teve o maior disparo de dopamina no seu cérebro? Não. Quando o motoqueiro saiu pra entrega. Ah, sim. Você desceu do prédio antes, conversou com um porteiro que você nem gostava, só pra esperar o motoqueiro chegar. Aquela comida em si, ela é prazerosa, ela sai disparos bacanas, mas a dopamina é o querer. Quando você cria a ideia, aí eu chego com o morgado, morgado, pessoal, vem cá, a partir de agora, tu não vai mais comer isso aqui, não, vai comer três castanhas. Ah, vai dormir. E no domingo à noite, tu pode comer duas fatias de pizza. O disparo de dopamina dele, esperando essa recompensa, é tão alto que ele não tem maturidade, quando eu falo você, todos nós, de chegar lá e comer duas fatias de pizza. Não, eu vou comer o pizzaiolo, pô. Exatamente. Você vai botar pra fuder, tá ligado? Então o que eu faço? Eu inverto isso. Tu é casado? Sou. Tu lembra a primeira vez que saiu com a tua esposa? É uma merda quando eu pergunto isso, porque eu pergunto pra mulher, que o homem não lembra. Eu lembro muito bem, lembro o primeiro beijo, inclusive. Irado. Fábio Júnior. E você lembra aquele frio na barriga? Porra. Pra onde vou levar tal tudo? Tu tá sentindo a mesma coisa pra encontrar com ela agora? Obviamente que sim. Obviamente que sim. Lógico que não. Por quê? Porque a dopamina também é sobre a recompensa, mas é sobre a certeza da recompensa. Ele já tem a certeza da recompensa. Então ela se torna menos dopaminérgica pra ele. É tipo casa com piscina. Casa com piscina. Primeiro mês você toma banho de piscina todo dia. No segundo, tu nem lembra que tem piscina. Verdade. Aquela esteira que tu comprou. Carro novo. Carro novo. A bicicleta pra casa que virou cabide. Então o que é que eu faço? Introduz todo dia um alimento que eu chamo da diversão. Eu divido os alimentos em dois tipos. Nutrição e diversão. Legal. Todo dia você deve se nutrir e pode se divertir desde que tenha feito seu trabalho antes. Certo. Não dá pra se divertir antes do trabalho, antes do esforço. Guto, deixa eu... Eu entendo o que você fala. Guto, lá vem ele. Lá vem o barriga de cadela. Liga de cadela. Aí toma choque. Olha ele. Olha o negócio que ele arrumou agora. Parece que tá parindo. É o Rafa Protein. Beijo pro Rafa Protein. A batata da perna dele. Essa é o que o cara inventou. A cadela grávida tem uma pergunta. Tá fortalecendo a bunda. Não quero ver você tomar choquinho lá. Tu vai perguntar sobre isso não, né? Não. Tá. Eu vou perguntar assim. Vai acabar sua pergunta. Mas você tá vendo que funciona, né? Não, tá top. Não, é um negócio ficar dando choque. Tem que ver como é que já vai antes também, né? Tem isso também. Prefiro a minha barriga do que é de cadela. Fortalecendo a bunda branca. Vai, Samir. Tem vários estudos em economia que falam sobre a energia cerebral. Vou tentar explicar. O que que fala? Tomar decisões difíceis, trabalhar te consome uma energia do cérebro. E aí, pessoas que vivem numa questão de escassez, porque exige muito, dificilmente vão conseguir fazer dieta o tempo todo. Eu, por exemplo, tenho muito mais facilidade de fazer dieta de manhã do que no final do dia. Porque aí já aconteceram 10 mil problemas. E aí, o que que faz? Porque o que me falta não é conhecimento. Eu sei exatamente o que seria bom comer e o que não seria. Eu sei as quantidades. Não é assim, você me falar e falar agora. Eu achava que o pastel da dia se fazia bem. Agora que você falou, eu vou parar. Muito boa pergunta. O primeiro ponto é entender o que é dieta. A palavra dieta vem do grego, do latim, que significa modo de vida. Todo mundo tá em dieta. Se é bom ou ruim, são outros 500. O hambúrguer, a dificuldade de comer coisas saudáveis à noite, vem justamente pela queda da dopamina. Isso tem muita... A gente tem cinco grandes fugas na sociedade hoje. Álcool, comida, sexo, celular e televisão. A gente introduzindo, por exemplo, pornografia. Tem o mesmo sentido, o mesmo sentido. Eu falo pro Zoom e falo com isso. 99% da galera que assiste pornografia não tá com tesão, tá com tédio. É dopamina baixa. Então ele quer o quê? Ele quer um estímulo rápido ali. Mas a mesma coisa pra comida. Muito possivelmente você tem dificuldade no final do dia porque essa pilhagem aqui de trabalho passou e... Porra, eu preciso de alguma coisa. Eu preciso aumentar minha dopamina. Só que em vez de dar uma corrida ou dar um treino, é muito mais fácil comer. Entendeu? É essa parada. Então o primeiro ponto é entender que dieta é um modo de vida e que isso aí pode ser encaixado no seu planejamento. Se você tem mais dificuldade e necessita, por comportamento, de comidas mais calóricas à noite, dá pra encaixar isso sem pra adjudicar seu corpo. Não, dá pra ver. Deixa eu só fazer um break. Eu preciso fazer um break para o Reginaldo. Reginaldo, tamo aqui, ó. Com o Guto Galamba. Entra aí, ó. Põe a rede. Ó o Guto aqui, ó. Guto Galamba. Tá aqui conversando com ele. Você conhece ele das redes sociais. O site é gutogalamba.com. Tem BR? Se o TP me ajudar... Se o TP fica parado, não tem BR. É só ponto com. É só ponto com. Então, gutogalamba.com no site e as redes sociais aí. Mais de um milhão de seguidores conversando com a gente. Vai lá, Reginaldinho. Então, mas deixa eu fazer uma pergunta pra você agora. Você já explicou bem pro Sami. Por exemplo, a pessoa é sedentária. Gostoso. Eu? Nóis. Gostoso. Gostoso, sedentário. Academia, você vai ter, você vai quebrar uma... Que é difícil, porque você tem que ter... Você, por exemplo, vive disso. É diferente. Eu tenho que cuidar da minha voz. Eu, quando a minha voz tá ruim, parece que é outro cara que tá aqui. Eu fico desesperado, porque a minha voz é o que... É a minha identidade com a audiência. Porém, eu comecei a fazer atividade física. Comecei de um tempo pra cá, sei lá, faz uns 5, 6 anos. Hã? Bote. Não faz gracinha, não. Barriga de cadela não faz gracinha, não. Barriga de cadela. O bode elétrico tá impossível. Você fica lá tomando um choque. Cadela a penha. O bode elétrico tá impossível. Então é o seguinte, comecei a fazer... Coisa maravilhosa. Comecei a fazer, comecei... Comecei a fazer... Pera aí, o Zé Botinha. O bode elétrico tá impossível. O bode... Põe o bode aí fazendo... O bode elétrico. O bode tomando choque. Ele carregando bode. O bode elétrico lá de Recife. Aí, aí... Vai. Porra, vocês são foda. Deixa o que é... Então... Começou a fazer... Isso, você começa a fazer atividade física. Aí você vai na academia. Quando você começa a fazer, é chato para um cacete... Porque o tempo não passa. Quando você começa a se adaptar, você leva o teu fone, você põe uma musiquinha, você começa a adaptar, ela passa mais rápido. Parece que o tempo... Poder do hábito. Muda. O hábito, quando você vai fazer o hábito, ele muda o tempo. Então, por exemplo, hoje em dia pra mim ir à academia, eu não vou com muita alegria. Uhul! Academia, ninguém vai assim. Mas eu já sei, mais ou menos, aquele tempo que vai ter e o que eu tenho que fazer. Então, esse período que o cara tem que passar, né? É, porque é importante frisar. Lembra pra galera que você, às vezes, esquece que nós somos animais, tá? Da espécie humana. A gente carrega a mesma carga genética de milhões de anos atrás. E na época que a gente era caçador, coletor, a gente não sabia quando ia comer. Não tinha um aplicativo de comida pra entregar na minha casa. Não tinha uma picanha no mercado pra eu ir comprar. Eu tinha que acordar cedo, eu tinha que caçar, eu tinha que colher. Eu não sabia se ia ter no outro dia. Então, o nosso cérebro ficou muito bom em fazer duas coisas. Uma, economizar energia. E dois, resolver problema. O tempo inteiro. Já parou pra ver quando você tá com o TED e você cria problemas que não existem, não sei o que. Perfeito, total. É seu cérebro querendo fazer alguma coisa. Essa é a parada. Mas, ao mesmo tempo, ele quer economizar energia. Quando você diz pra ele, Emílio, cara, vou treinar. Ele fala, tu é doido aí. Pede uma pizza, irmão. Tu trabalhou tanto hoje. Foi tão difícil. Só que, com o tempo, fica mais fácil. O difícil é fazer todo dia. Por isso, o que é que eu proponho? Você não tem que ir pra uma academia treinar duas horas. Treinar dez minutos. Eu falei com o Helberg agora, no intervalo ali. Treinar dez minutos todo dia, cara. Dez minutos todo dia. Segunda-feira eu vou começar a academia. Por que segunda? Não, tem que ir todo dia. Faz na cara a academia. A gente vai com a turma aqui. Eu nunca fiz, sou um sedentário e tô, assim, nessa vida de passagem aqui. Você quer ficar bonito, vai. Eu também. Seja honesto. Lindão. Seja honesto com a gente. Você quer ser o lindo da Paulista. Dupa a mina. Eu vou começar segunda-feira. Então, a gente sabe tudo que o Emílio falou. Você explicou, a galera perguntou. Então, vai ter essa dificuldade de adaptação. Mas como no meu psicológico ou físico, eu vou ter e vou buscar essa dopamina. Fazendo, eu já vou ter isso? Ou eu vou ter que buscar num psicológico pra liberar essa dopamina pra eu continuar? Como é teu nome? Fuzil. Boa pergunta. Top, velho. Fuzil. Melhor dado. Sabe por quê? Eu achei muito massa por quê? Eu falo nas minhas redes sociais que a dopamina é uma bala e nosso cérebro é um fuzil. Eu uso isso. Eu uso isso. De verdade? Vai ter que falar pra ele. Qual é a parada? Quando você acorda, tá lá o seu despertador e tocou pra hora que você acordar. Tu tem o costume de apertar o botão soneca? Não. Ela acorda sozinha. Beleza. Dois tiros dopamina. Apertou o botão soneca. Por quê? Existe uma região aqui no nosso cérebro chamada de córtex pré-frontal. Que é onde ocorre a nossa tomada de decisões. E ela é afetada por álcool, gordura, açúcar e drogas como cocaína e heroína. Por exemplo, tá? E uma coisa que é bom frisar. Não existe vício em açúcar. O comportamento de comer açúcar em excesso é tão difícil de quebrar quanto o vício em drogas como cocaína. Mas o açúcar em si lhe não vicia. É o seu comportamento que é parecido com o outro. Voltando pra isso. O seu sistema dopaminésico, da mesma forma que ele pode ser destruído, você pode acumular munição também. Entende? Aqui, como eu falei, funciona o campo do sofrimento e do prazer. Ele se sobrepõe. Então o seu cérebro não consegue identificar muito bem o que é prazer e o que é sofrimento. Porque ocorre na mesma região. Então vamos supor que o fuzil acorda, aperta o botão soneca. Logo depois a esposa dele faz, não, não abre a cortina não que tá muito sol. Já deixa aqui clarinho. Prazer, prazer. Pô, tá frio em São Paulo, não vou tomar banho frio. Que porra, banho frio em São Paulo no frio não merece. Tomar um banho quente, prazer de novo. A gangorra vai descendo por prazer. Só que o nosso corpo, ele é tendencioso a querer o quê? O equilíbrio, a homeostase. Então ele vai tender a te deixar irritado, ansioso e estressado depois. Pra que você sofra literalmente. Qual é o game? Inverte. Se coloca de forma intencional em situações desconfortáveis. Então, mas me explica, por exemplo, isso que é engraçado, né? O corpo, você precisa fazer ele sofrer pra ele ter o resultado, né? Porque ele, né? Músculo, né? Pra você ter esse músculo que você tem. Você tem um corpo, porra, bacana. O cara tem o chá. Eu sou viado. Mas eu sou viado velho. Eu sou bicha velha. Ele tem uma manjada, bicho. Vire nesse programa, aumenta o bicho velha. Bicha velha tem respeito. É Fred Merckx. Eu sou o Fred Merckx. Então é o seguinte. Pra você manter isso, não é fácil. Não. Por quê? Porque se você deixou de fazer cinco dias, já foi pro sábado. Top, mas Emílio, é fácil. Por isso que é todo dia. Mas é fácil manter um programa 20 anos? Esse programa aqui? É foda, irmão. Mas é que eu tenho conta, né? Mas é foda, não é fácil. Eu digo que se fosse fácil, o nome era sacrifácio. Não era sacrifício. Não, mas eu acho mais difícil. Porque, por exemplo, que nem os caras falavam das meninas lá, das paniquetes. Quando a gente tinha as meninas. Puta disciplina. As meninas tinham uma disciplina, cara. Ela tinha uma disciplina naquilo lá. E o cara falava, é, vocês são burras. Porque eu falava, você não sabe o que é uma pessoa manter o corpo dela? Porque você não terceiriza. Cara, isso aí. Você não terceiriza. Não é que nem o Samy. O Samy, ele paga o personal pra ficar olhando. O personal dele já correu 10 quilômetros. Ele toma meia dúzia de choque. O personal dele tá correndo agora lá no Ibirapuera. Mas com a parada. E ele já pagou. E ele põe uma maquininha de choque. Tá, eu tô com foda. A saúde tá te linda. O Gant teve aqui esses dias, né? O Gant é amigão meu. Sim. E o Gant tem uma frase que é muito massa. Que ele diz que a vida é um grande risco, dividido em riscos minimizados. Eu gosto de dizer que a vida é um grande sofrimento. Muita maconha também. Feita de pequenos momentos sofríveis, onde você cria virtudes pra não sofrer pela mesma coisa. Mas não é parada de sofrer não, irmão. Você vai continuar sofrendo. Cada vez que tá ficando mais difícil, você tá passando de fase. Tá chegando o chefão. Tá ficando doideira. Se tu faz, ai não, vou voltar pro primeiro estágio, vai continuar tudo de novo. Sim. Então a parada é ter esse tipo de entendimento pra que não, eu tenho que fazer. Mas você falou 10 minutos por dia, não adianta nada. Não, adianta. 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 É isso que eu queria perguntar. 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 Pode falar. Calma aí, pô. Deixa eu perguntar. Essa questão dos 10 minutos, tá. É bronca. Tá bronca. O cara toma choque e acha que é ele que é o gortão. Falou que ia cortar o assunto. Agora sim. O cara toma um choquinho e fala assim. Vai, bote. Não, o gorto não sabe de nada. Quem sabe é o Zé Eletro. Deixa o baleia. Vai, bote. Vai, janela. Essa questão dos 10 minutos. O Sam me falou. Ah, não adianta nada que você não vai queimar. Mas esses 10 minutos é pra se criar o hábito que você recomenda ou não? Uma pergunta. Primeiro ponto. Toma, toma. São dois pontos, tá. Vamos levar pro primeiro ponto, que foi o que é o gortão. O que o Sam me falou do que você falou, que é tomar o hábito. Tem um estudo da Universidade de Michigan que pegou pessoas sedentárias e obesas e disse, ó, partir pelas próximas seis semanas, vocês têm duas obrigações. Primeira, ir pra academia todo dia. E a segunda, só pode passar cinco minutos lá. Não pode passar mais que isso. Caramba. Já bugou o cérebro da galera, né? Sim, sim. Então o nego chegou na academia, fez um agachamento, o outro conversou com a recepcionista, o outro fez esteira, mas voltou. Seis semanas depois, a conclusão foi, não adianta pensar em qual o melhor treino se tu não é a pessoa que vai todo dia ainda. Então, assim, a dificuldade não é o treino, Emílio. É ir todo dia. É ir. Exatamente. Se você inclui isso aí, nem que você diga, cara, hoje eu não vou treinar, mas vai na academia. Mas só pra complementar o mercado. A verdade é, desculpa, não sei o que é isso ali, manda bala. 90% é alimentação, pra não falar assim, pra emagrecimento. Concorda comigo? O cara pode se matar na academia, mas se não se alimentar direito, não vai ter resultado. Então, são dois vieses de análise, né? Eu digo que são cinco pilares. Quer emagrecer definitivamente? Cinco pilares. Treino diário. Por quê? Porque o exercício físico, ele é um hábito angular. Ou seja, ele deixa seu cérebro mais predisposto a realizar outros hábitos positivos. Já viu que quando você não treina, você fala, eu já não treinei hoje mesmo. Puta. Mas quando você treina, você lembra até de tomar mais água. Então, primeira coisa, treino diário é um dos pilares de emagrecimento definitivo. Segundo, hidratação calculada. A gente só sabe que tem que tomar água. Quanto? Sim. É. Isso é muito importante. Pelo menos 5% do sobrepeso da gente é retenção hídrica. O cérebro da gente não sabe diferenciar fome de sede. Sim. Então, às vezes você abre a geladeira, nem quero comer nada, mas pegar isso aqui. Mas era sede, brother. Sim. Então, o que é que eu indico? Um litro d'água pra cada 20 quilos de peso. Tem que beber quanto? Puta. Nossa, eu tenho que tomar... Tem que tomar... Vai ter que fazer a conta pra ganhar. Tem presa de Guarapia. Vai tomar sabés. Só que cada vez mais vai ter que beber menos. Cada 20. Sacou a parada? Sim. Cada vez mais vai beber menos. Terceiro pilar, alimentação planejada. E quando eu falo alimentação planejada, Dani, não é só comer coisas saudáveis o tempo inteiro no final de semana. Não, não. Faz um estilo de dieta que você possa se divertir todo dia. Pô, posso tomar cerveja com hambúrguer todo dia? Cerveja não indica que vai virar uma coisa chamada alcoólatra. Mas só o hambúrguer dá pra encaixar, brother. Depois, sono regulado. Boa. Mano, o sono é uma das coisas que mais fodem o processo de emagrecimento de uma pessoa. Por quê? Quando a gente tem privação do sono, entenda o privação por má qualidade ou diminuição do tempo, tá? O animal humano, a não ser o adolescente que tá em fase de formação cerebral ainda, tem que dormir de 7 a 8 horas. Mais que isso é prejudicial e menos que isso também. Ah, então tô bom. Menos que isso, o que é que acontece? Ele desregula hormônios importantes do seu emagrecimento, como grelina e leptina, que são responsáveis pela sensação de fome e vontade de comer. Pode ver que quando você acorda depois de uma noite, de uma noite e mal de sono, você tá com mais fome e menos saciado. E quando você tá com mais fome, você não quer comer o pé de alface, irmão. É verdade. Você quer comer uma pizza, zona, chinesa, ou outra bola. Isso é que é engraçado, né? Porque, por exemplo, a compulsão, ela não se dá por alface. Zero. Não dá. Você não conhece. É o bis, 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 você não come um, você come caixas de bis. Isso que é lindo, né? Porque ele é salgado. É lindo isso, essa compulsão por caixas de bis. Tem dois tipos de compulsão. Tem a compulsão, realmente, que tem que ser tratada com terapia, mas tem uma coisa chamada de bindi, né? Que é uma compulsão comportamental transitória. Ou seja, ela é momentânea. Tem um bindi shopping, tem um bindi eating, tem um bindi pornography, tem vários tipos de bindi. A gente trazendo isso... Tô te acabando. Não, não, não. Não, mas... Pode ir. A gente trazendo isso pra alimentação, aí sim, a compulsão alimentar que tem que ser tratada com terapia, ela tem compulsão por qualquer tipo de comida. Ela come muito de tudo. Ah, é? É, a compulsão alimentar... Salada nunca. Tudo. Não, tudo. Só que ele tem uma alimentação compulsiva transitória. É o estilo que o Sam me falou. De noite eu não me controlo. Eu não me controlo. É transitório. Porra, agora, na Dirce, tem um pastel. Vai, vai, vai. Tem que parar. Ele levou a gente pro buraco. Eu vou parar. É orgasmo gastronômico. Ele tem tesão no pastel. Ontem eu fui. A Dirce veio um prato de pastel. É verdade. Pensamento já criando a ação. Eu vou ter que parar de ir. Nós vamos levar você lá. Vamos lá. Na questão da alimentação, é... E eu suple... Tipo, qual que é... Quantas vezes é bom comer? Quantas vezes no dia? Essa é a questão do jejum intermitente. E também existe uma suplementação que você consegue substituir o alimento. Porque às vezes também não dá pra ter dinheiro pra comprar, fazer um monte de refeição, né? Não, legal. Mas vê só. Teu nome me perdoa. André. André, se tu não tem dinheiro pra fazer alimentação, tu vai ter pra suplementação. É bem mais caro. É, isso aí. Talvez você não tenha organização. E aí sobra dinheiro pra suprir a desorganização. Tá vendo? Suplemento é pra bater cota de nutrientes que você não conseguiu com comida. Só. Não vai te trazer mais resultados nem acelerar seus resultados. Por exemplo, vou tomar uma proteína do soro do leite. Whey protein, por exemplo. Porra, hoje tá corrido. Tá difícil hoje. Não vai dar tempo. Depois daqui vou ter outro compromisso. Chequeirazinha, bateu cota de proteína, come uma fruta. Porra, bateu ali os macronutrientes necessários. Mas não supre você sentar, você comer, você mastigar. Até porque a sua saciedade vai ser menor. Porque a ingestão foi líquida. Tem isso também. Sobre estilos de dieta. Velho, isso é de uma singularidade absurda. Eu tenho amigos que são veganos. Não comem nada de nada animal. E tenho conhecidos que são carnívoros. Que tipo, dieta carnívora. Ambos dizem que se sentem bem. E estão melhores que antes. Só que eles têm uma coisa em comum. Ambos pararam de comer comida ultraprocessada. Ah, isso sim. Então, a alimentação não é só o que você come. O que é comida ultraprocessada? Salame, presunto, salame, bichuinho. Tudo que é gostoso. Tudo que é gostoso, exatamente. Biscoito. Porque, vê que legal. Na natureza, a natureza é tão sábia. Que ela não mistura gordura e açúcar no mesmo alimento. É, isso é verdade. Só a gente que fez essa merda. É planta e bicho. E aí, ferro? É planta e bicho, irmão. E se tiver açúcar na fruta, mas não tem gordura na fruta. Sacou? Então, quando você faz a composição geral da sua alimentação, fica balanceada. A gente desbalanceia quando a gente foge pra esse gostosinho, que vem muito açúcar, muita gordura, córtex pré-frontal. Ficou na merda? Não, já era. Porque você junta açúcar e gordura? É um espetáculo. É a perfeição. 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 É a perfeição ao leite. Pizza é isso. Pizza é refrigerante. Pizza é isso, né? Pão. E um shopping ainda, carbo líquido, com carbo sólido. Aí, dano. Pãozinho chuchado e no azeite. Pão é gostoso, né? Eu sou da época que minha mãe tirava o miolo do pão, que era o problema. Era o miolo do pão. Então, mas você come pão? Você come pão? Como pão? Como tudo, pô. Você me olhou com a cara, eu fiquei nervoso agora. Depois vomiu. Não, não. Eu como tudo e ele parou. Tem até um negocinho. Mas é porque... Não, tudo. Absolutamente tudo. Eu só não como carne vermelha. Hã? Carne vermelha? Por quê? Eu não gosto, não gosto. Entendi. Você não gosta do sabor? Do sabor. Carne vermelha. Desde 2016. Eu comia, eu passei dois anos vegetariano. Mas por uma questão que eu enfiei na minha cabeça, que era ideologia, mas depois que eu vi que não tinha nada a ver e voltei a comer. Sabe? Porque se fosse matar uma galinha aqui agora, eu ia dizer, tá bom, mata pra gente fazer uma galinhada e tá tudo certo. Então, mas por exemplo, você é daqueles caras que quando você exagera, você não fez exercício. Tá. E você, à noite, você vai jantar. Tá. A sobremesa, se você não fez coisa, você come um abacaxi ao invés de um sorvete. Se você pagou o teu exercício, você toma o sorvete, você faz o negócio. Compensa. Você compensa. Você compensa. Isso. Tua cabeça é assim? Funciona assim. Funciona dessa forma. Então, mas aí é o malaco. Isso. Malaco-baco, né? Isso é hábito. Por exemplo. Mas é o malaco que faz isso. Eu gosto de falar. Os malacos fazem isso. Eu gosto de falar que... Por isso que o cara tá... Você não vou comer o pudim. É, não vou tomar banho. Não come o pudim. Não pede o pétis gato. Olha lá, a gente não vai comer pastel já, já? Não. Vai, vocês treinaram hoje? Eu treinei. Não. Então eu posso comer pastel. Eu não vou. Essa é a parada. Eu nem vou pra Gersh. O treino, o treino, o treino, o treino, o treino não é um boleto. O treino é um ingresso. Quando você vai no... Qual é a tua banda favorita, Fuzil? A minha é a Detonautas. Tu já foi alguma vez no show? Muitos. Quando tu comprou o ingresso, o show já tinha acontecido? Não. Ia acontecer, né? Isso. O treino é igual, irmão. Tu quer se divertir com comida, com álcool, com o que for? Tem que comprar o ingresso antes. Senão não tem diversão, não. Boa. Eu digo que dentro da gente tem dois tipos de pessoas. Tem um adulto e tem uma criança. O meu tem três. O problema é que você tá deixando... É um adulto e dois gêmeos. Exato. Você tá deixando a criança tomar conta do rolê. Ai, mas é tão difícil. Sim. Ai, mas é tão chato. Ai, mas eu queria que fosse diferente. Aí você pede pra abrir uma capivara na próxima encarnação. O que deu? Então, mas por exemplo, todo o cara... Filó, filó. Todo o cara, assim, de você, de fitness, age dessa maneira, né? Eu acho que não. Não. Você pega a galera, a galera fala que não pode beber por causa disso. Fiquei bonita ali naquela foto. Você não pode beber por causa disso. Olha o tamanho do cara. Você não pode fazer isso por causa daquilo. Ai, tem que fazer... Não, mano. Eu sou muito de boa. Tipo, o público que me segue, o público que... É que eles querem ser como eu, no sentido... Como eu, foi horrível. É. Lá ele, como tu. Lá ele. Porque, bicho, eu vou pra praia e minha barriga não é trincada, mas não dobra. E eu tô tomando cerveja. Nem que eu falo, meu irmão, eu quero isso, velho. Eu não quero abrir mão da minha gelada. Eu não quero abrir mão do meu sushi com a minha namorada. Sim. E eu acho um absurdo quando dizem que a pessoa tem que abrir mão disso. Porque comida não é sobre nutrição apenas. É sobre emoção, afeto, coletividade, contemplação. Então, quando eu me especializei em Yale, a especialização chamava-se Ciências do Bem-Estar. E a primeira aula foi sobre saborear. Vê que massa é isso. Quando eu falo saborear, o que é que vem na tua cabeça? Degustar o orgasmo que você coloca na tela. Você não sabe o que eu pensei agora. Eu não posso falar o que eu pensei. Eu pensei a mesma coisa. Por isso que eu falei ostra. Eu pensei, mas eu não posso falar. Eu não falo. Ela disse que saborear é a habilidade, vê essa, de sair de uma experiência e revivê-la enquanto ela tá acontecendo. Ou seja, você vai num restaurante, você pede um puta prato. Cara, você cheira, porque é um restaurante que você gosta. O chefe fez aquilo ali pra você. Você deixa o último pedaço pro final, pô. Você tá 100% presente ali, saboreando o momento. Quando eu como por merecimento, eu como assim. Quando eu como por fuga, é feito o bicho que você falou. Eu acabo a caixa inteira e faço o sabor do bicho. Qual o sabor do bicho? Isso é fuga. Como é que eu faço pra não fugir? Eu tenho que me colocar de maneira 100% presente no que eu tô fazendo. Cara, é a inspiação. Cara, é bom. Cara, é bom, hein? Guto é bom, hein? Eu vou passar. O papo foi muito bom. Então, siga lá o Guto. O papo foi muito bom aqui na programação da Jovem Pô. Você tem um Instagram aí dele, Guto Galamba. O arroba dele é Guto Galamba. E o site GutoGalamba.com. Pode falar. Emilhão, deixei um presente pra galera aí. Opa. Um checklist pra você parar de procrastinar e você começar a fazer o que tem que ser feito. Então, gratuito, tá lá. Só clicar no link da Bill ou mandar um direct com a palavra pânico pra mim, o direct. Minha equipe já vai entrar em contato com você. Você pega o checklist inteiro pra parar de procrastinar. Já vou pegar já. Isso aí no Instagram, né? Só mandar um direct com a palavra pânico. Isso. O Instagram é Guto Galamba. Guto Galamba, pra você seguir. Pode entrar aí nas redes sociais. Guto, obrigado, hein? Oi? Muito bom. A foto dele é de inteligência artificial, ele tá falando. Ah, é? Porque o corpo tá legal, mas a cara não gostou. A cara tá torta. Não foi tão bom. O que foi? É que a foto dele... Corpo bonito e cara horrorosa. É o nosso lema. O cara não dá pra treinar, irmão. Obrigado, Guto. Obrigado, meu. Pô, que prazer conhecer você. Grande, Guto. Grande sussurro. Olha lá, ó. Não, nem a pau. É. É o antes e depois. Olha o que esse cara era no passado. Aí, treino 10 minutos, não funciona, não é? É, aí, ó. Tá vendo? Barriga de cadela preenha. Me empolguei. Perdão, me passei. Barriga de cadela. 10 minutos no Photoshop. Barriga de cadela preenha. Me passei, você não me... Muito bem. Temos chance. Vamos pro break do Reginaldo, a gente volta já, já. Obrigado, Guto. E siga lá. Guto. Vem pra cá.